Vitor, qual é a importância de receber a ETEC de Leme completamente reformada? A importância é muito grande. Para mim, que moro em outra cidade, uma cidade pequena em relação a essa, é bem diferente mesmo. Porque você vem aqui, é um ambiente gostoso de vir estudar. É diferente da escola que eu tinha estudado anteriormente, a essa aqui. Dá uma vontade mesmo, um up assim, de querer estudar. Você pode ver um ambiente aberto, é gostoso mesmo. Então, as pessoas aqui tratam nós com um bom humor, com respeito, tudo. Até há muitos tempos atrás, por causa da reforma, nós não tínhamos quadro para a prática de esportes. Nós tínhamos que ir em uma pracinha. Só que agora recebeu uma quadra totalmente reformada. Uma escola ampliada, super bem ampliada. Feita praticamente perfeitinha, adaptando para os deficientes físicos. É uma grande importância mesmo. E posso considerar como um grande avanço, não só para a nossa instituição, mas ir para o governo também é bacana.